Incomodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Tão tão feliz, tão confortada Eu bebi demais ontem, deixa eu contar a você Bebi demais ontem, passaram por cima de todas as regras que eu já deixei um dia Eu tenho que parar de beber, vou falar Deixa a mulher terminar o pedido aqui E o agridoso? Elas tão sem, não, calma aí parceira Tem que estar de novo, bota no outro carro parceira Parceira chata, parceira Deixa eu começar pedindo desculpar vocês, que eu sumi e todo mundo tava preocupado comigo E pra mim primeiro, né, também, a gente desculpa pra mim, né? Desculpa? Desculpa pra mim Porque ficou, até mais tarde, eu fui pra casa e discutiu comigo Mandou uma mensagem, falou que ia ficar de boa até chegar os meninos e ia pra casa dormir Chegou os meninos, comprou uma bebida e foi dormir meio dia, Italo Ainda depois eu fui levar roupa pra você, comida E ainda foi falar que eu tava indo comprar comida e pegando os outros no meio da rua Não, não foi assim, é a história Foi quase assim, mas não foi assim É porque quando eu acordei, nós combinamos o que? Tu tinha que acordar bem, né? Tu não já tava bebendo, se divertiu e tal Ainda foi levar roupa, comida lá Tu tinha que acordar, comer, colocar roupinha e tá massa Foi, né, Camila? Vamos lá pra ontem, viu? Aí eu disse, não, eu vou ficar bebendo porque não é pra mim segurar o sono Tu e tuas filhas tão ficando tudo sem futuro Mentira! Não, a gente tá bem, não O combinado realmente era, eu bebei só até os meninos chegar Só que os meninos atrasaram Aí, eu não esperou os meninos chegar A realidade é, Italo não pode ver cachaça que ele não tem fim É isso que é a realidade E esquece a vida toda É como se fosse acabar o mundo E ele só tem aquela bebida, aquele dia pra beber Aí é complicado A gente tem que viver intenso Tem que viver intenso, mas tem que saber, eu para Parou, amanhã tem compromisso Vamos lá, aí o menino chegar Eu fui pra levar as crianças pra escola Peraí ainda, meu menino levou pra escola Tudo só, filho Não mudou as crianças pra comer Tudo só Quantos dias eu não fiz tudo só? Tu comeu comigo? Quantos dias eu não fiz tudo só? Quando eu fui levar comida, tu comeu comigo? Tu não inventou uma briga? E foi dormir de novo? Aí foi acordar quase nove Posso não beber, não Aí todo mundo pode nada Não pode ficar bêbado Não pode ser passado Todo mundo pode Todo mundo pode Pronto, eu vou pegar também O pé de todo mundo Escolha um dia certo Logo dia de semana pra beber Escolha aí Pronto, aí vamos pra parte Que os meninos não chegaram na hora Que era pra chegar Porque o carro atrasou E eu era pra ter me esperado Pra quando os meninos chegasse Ele ter ido comigo Mas tu ficou o que? Bebendo Mas o menino não tinha chegado ainda Aí quando der fé Eu aumentei um pouquinho Amarra o som Não, calma aí Vamos lá voltar Que eu ainda falando pra Ítalo Ítalo Por favor, abaixa esse som aí Que o povo vai vir aqui Vai dar multa Não sei o que Tá bom, abaixei Quando eu parava O som tava mais alto Eu, Ítalo Abaixa aí Que não sei o que Tá bom, já abaixei E eu ficando com raiva Porque lógico, né Tem que ter Os outros tá dormindo O povo das coisas Três da manhã Colocando som na casa dos outros Tem outras casas atrás Gente, não tem vizinho do lado Oxi Não tem vizinho do outro E na frente tem uma reforma E a mulher de trás Escolheu logo ontem Pra tá em casa Que ela vive viajando E ela tem culpa? Nem eu Você que tá colocando som Baixei Depois baixou Não, Ítalo Tu aumentou mais Do meio pro fim Eu não se estressou Pegou o carrão dele E foi-se embora Poxa, eu fui pra casa Pra dormir, né Porque eu sabia Que hoje era o outro dia E tinha um monte De responsabilidade Hein, como tá Responsabilidade Pronto, eu não fui pra casa O que foi que eu fiz Eu não ia chorar Você não ia ter ido pra casa Eu ia beber Continuar minha cachaça Continuei minha cachaça Só que nem eu sabia Que eu ia aguentar tanta Aí bebei Não, e o pior Que era seis, sete horas da manhã Ele Eu nem bebi Tá de boa Vou ficar aqui só Esperando os meninos Já já eu tô aí Quando foi Era sete, oito horas Nove, dez, onze, meio-dia Foi dormir meio-dia Foi pedir bebida Pro segurança comprar Era sete da manhã Oito da manhã Ele já foi xicaratou Foi? Mudo, eu sei, meu filho Tem jeito, não Posso não beber, não Ó, estão vendo Né, segurança Vocês me pagam Eu peço mais a vocês, não Melhor não dê livre mesmo Ai, tem jeito, não Quando eu acordei Camila já tinha feito Um ribulis no mundo todinho Esse se Não O outro vem lá de São Paulo Pra dar uma chupada Deu uma chupada no pescoço Segura aqui Deixa eu mostrar essa chupada Não Ela aproveitou que eu estava bebendo Ela e Daninha Ficou comigo até tarde Sabendo que tinha aula Eu sou a mãe de vocês Deixa eu beber Então acha lindo ela Ficar dando essa chupada? Não, não acho Mas eu não deixo o pai de ninguém não Viu? Eu não deixo o pai de ninguém não Então O certo era Eu disse Daninha e Camila Vai dormir que amanhã tem aula Não, vai dormir No sofá Justo com ele Essa parte eu não sabia Pra não dormir no quarto Fechar a porta A vista Com lençol Mas a vista Vai A gente vai assistir um filme Mas parece que o filme Não vai assistir um filme Meu amor Já já aparece uma buchuda Aí tu vai entender É o que? Já já aparece uma buchuda Aí Depois vai ficar Ele cria Olha É o que Camila? Ele cria Meu Deus Tão sem futuro Sem futuro Sem futuro Quando eu vi a hora Aliás Eu não vi a hora Eu vi o sol Tava tostando em mim muito Aí já era tarde Aí eu Peguei Fui pro quarto Da Francesca Que não tem mais quarto Ela deu pra nós Ela tá no da Camila Tranquei a porta da Francesca Quando eu acordei Era quase oito da noite Nove Aí lá vai eu ver As mensagens Que eu tinha mandado pra Euro Dormindo né Esculhambando ele Porque eu perguntei Cadê tu? Aí disseram assim Faz tempo que ele saiu Só que aí eu não sabia Que tava trânsito Aí na minha cabeça Eu ia não buscar o idiota Buscar comida pra lindinha Que ia acordar Meio dia Que bebeu um monte Cheio de cachaça Ainda me esculhamba Esculhamba A roupinha lá pronta Eu tenho que ouvir ainda Até parece Não ouviu? Não foi me buscar? Olha me buscando Aonde? Foi buscar lá na Francesca Olha aí Depois que você ligou Dez mil vezes Mas eu tava sentindo Você dirigir carro Que eu passando Eu ia pegar a moto da Riffen E faz o tema agora Vou tirar a carta Vou não sei o que E por que não tira Que ele te proíbe? Eu não tenho vontade De dirigir Nunca te proibir Eu tentei te ensinar Um monte de vezes Quase vou pros postos É muito ignorante Eu não quero aprender A dirigir carro Mas eu vou aprender Só pra me peitar Porque quando a gente briga Ele sai no carro E eu fico no doce Aí eu vou sair Com segurança e segurança Dizendo onde eu tô Não vale Aí ele sai Dá o perdido Em segurança Eu mando ir atrás Não acha Ele é o motorista De Fórmula 1 Aí eu fico no doce Não sei onde é que ele tá Não sei se ele tá aprontando Aí eu tenho medo De aprontar E descontar E ele não ter aprontado Caralho nenhum E eu fico com a consciência pesada Aí já era Aí fica eu no doce Esperando ele na boa vontade Do preço pra me voltar Mas tá bom Passei um pouquinho Do limite em outro Mas eu sou ser humano Bebo mesmo Né? Uma pessoa que paga Minhas contas Tem que fazer outra promessa Uma mãe de família Não, eu passei um ano Sem beber Tem que fazer outra Tava bem melhor Com promessa Já tá demais Já Vocês querem que eu pare De beber, gente? Pronto Eu vou aprender a dirigir Daqui pro meio do ano Eu vou pra outra escola Vou mostrar eu Aprendendo a dirigir A vocês E você é uma mulher Que vai botar o óculos Um panquecão na cara Já comprou o esportivo Botar uma música Bem alta O esportivo Vou comprar um carro Que abre assim Com a porta pra cima Eu vou acapar Aí eu quero ver Quando brinhar Tu vê essa gata Solta no meio do mundo aí Pra tu ver se tu acha O meu paradeiro A senhora tá solta já Tô Tô não, gente Eu não Tava bebendo com tudo Nada de casa Tudo isso que eu podia beber Ô mulher Tem que conhece Que te compre, né? Pronto A vadia Pronto Aqui não presta Ih Jogou tudo em mim Tá bom, gente Acha o que você quiser Acha o que você quiser também O problema é nosso É, o problema é nosso Bora comer Deixa eu logo pro chupão aqui Mostra ali o chupão Gente, isso não é um chupão não, gente Existe isso não, gente A Camila, a santinha da mãe Ítalo e suas filhas sem futuro Sua? Porque eu não deixo pão em ninguém, não Ah, deu E não O que foi, Camila? Dá com essa cara que sabe alguma coisa Cada um com sua vida, viu, Camila? Pois é Papai Foi bom, André Eu não parei pra conversar com elas ainda Eu, mas eu já falei um monte de coisa Foi ele que botou as crias na escola hoje Foi buscar, foi deixar Sim, falando escola Eu tirei um sete Ficou um sete pra casa Mais que obrigação Parabéns, filha Ele levou as crias pra escola Deu comida Organizou tudo As crias tão lá Eu chego já Só que eu tô sem moral hoje De mãe, né Moral lá embaixo Mas eu vou subir minha cabeça Me erguei Me posturar E amanhã é um novo dia E esquece hoje E vou ficar feliz Quando você fizer isso E parar de fazer essas coisas Vai ficar feliz Eu sou uma pingulsa mesmo Vocês tão me esculhambando aqui Deixa eu mostrar como é que tá O meu direct E vocês acabando com tudo Vou postar um rebanho de print Mas eu vou dar uma diminuída Ou uma parada Pelo tempo Igual eu parei um ano Que eu fiz com uma promessa Porque realmente Quando eu bebeu Cada vez só piora Pois é bom, gente Pois não, Camila E a senhora não dá um freio, né? Vou frear A senhora nem se freia Vai frear os outros É mesmo Ô, mulher Tu não foi não, viu? Porque a Kathleen Miguel Também tava ficando De noite Que disseram Aí tu não faz nada Aí comigo Tu fica querendo falar as coisas Eu só deixo o rosto Que eu faço Eu só deixo o rosto Que eu faço Eu não fico me dizendo Eu não faço, não Isso daí que ela fez É pra quando o Gabi voltar pra São Paulo As meninas Quando vê Também Tá marracada Isso aí, também Vai mudar em quê? Isso aí também Vai mudar em quê? Muita coisa Oxi Não é não? É Não me dá nada Não Diga, eu quero pedir Não Vamos comer? Não É meu O que é esse lanche? Tome Tão bonita O que é esse? Meu O que é esse? E esse? Eita Eu acho que é nosso também Mas aí nós só pediu um Então, princesa Quando eu marcho Não Tem um quarteirão pequeno Que é meu O quarteirão grande é de vocês É duplo deles O meu é normal Quarteirão com Com queijo de novo Mas o quarteirão duplo deles O grandão Que é mais pesado Aqui Eita Vem com papel Com queijo de novo O quarteirão grande é de vocês Tá aqui Acabou Tem mais lanche Bota aí É inteiro Paciência, né? Ele já comeu o lanche dele ali Deixar a pessoa Tem dois ainda Bora com passa Quem é o Chiquinho não sei o que Nuggets Eu não pedi não Eu não pedi não Eu não pedi não Eu boto logo Você me vai para o quarto deles Eu não pedi não Tá bom Mulher Eu vou comer Essa é a princesinha É então Bonita Hoje é hora desse namoro acabar Quê? Não Eu sei Cada um com seu bom lanche Com seu suco Seu refrigerante O que? Patura na frente deles Claro que vão Né filha Trata só da família E eles também vão Porque isso aqui na minha testa Eu digo faço Você diz o que? Patura Tá vendo? Mudou mesmo Vergonha Vergonha da família Vergonha de você Vergonha Galera não Tá um princesinho É tu falso Com o que? Com a boca Igual tu Parou gente Pai vamos comer Gente eu vou comer Eu chego já Ela sai Não vai colocar no cozinho Para vir ajudar não É nós a gente fica limpando Os meninos foram na frente Nós preferimos esperar Não foram na frente Eles foram colocados no lixo A sua vez Poder ter o truque Depois de muito Mimina espontânea pressão Oi Isso aqui não é da Camila não? Isso ali é o que gente? Um monte de coisa do Gabi Eita Isso aqui é do carro Eu matei o salto O salto que eu botei vai para carro nenhum Bate, bate Não Bate fora Não, para fora Olha, tem um monte de coisa aí Quer que eu vou aí? Tinha Passa loucura Se iludiu outra vez Não escutou? Não Se iludiu outra vez Mentira Não tem isso não menina Que mentira é essa da minha? Pois tá Tem que casar E ter filho e tudo Tu não viu não, Camila? Tu não viu não, Camila? Por que elas estão Apochadas Se elas não viram o feed Que eles soltaram Que as menininhas lá? Fico com você Fico com você Em São Paulo É o chifre Que algum é do que ganha Pois é que ganhou o azar Vem, que tá rindo não Olha Para vocês Que são meus haters Olha o destino de vocês Bota uma música aí, gente Vai, Edith Olha o meu hate Como é que fica? Quer tombar a mão, hein, gata? Então é tudo legal Só o cabelinho azul descendo Aí o primeiro Eu tava vendo Se ele ia rir, né? Aí como ele riu Eu levei Essa unha não É que ela tava Dos tombos da vida Tem que trocar Não é irmalti não, gente É as pagadas mesmo Só o cabelinho azul Tem que ficar estressando Tudo lá, tá vendo aí O que é que é Ei, meu dia Nossa Que dor, hein Nossa Três, né? Tá achando carregando Tá achando carregando Tem gol que ela tá grande Aí pegou no chão Eita A vida é assim, gente Nunca queria tombar ninguém No final do dia Você é tombada Vai deixar eles dormirem juntos? Vai sim Vai sim Que eles já estão subindo Eu sou a liga, ó Não, moço Isso aqui não Isso estava na sala Imagina Não Não tem quarto não Dá-me porta aberta, por favor Porta aberta Porta aberta Suave, tranquilo É? Lá a sala não tem nem porta É, tu deixa a querida Meu filho, pra dividir ali Pra fazer um preço Eita Eu falei, né? Tudo Eu acho que é Dormir de mãozinha e tudo Dormir de mãozinha Não, sim Ela não é chupola Ela em cima Ela em cima no sofá E ele baixa Sendo de mãozinha Sim, não Cheguei em casa Então o anjo Aqui vai ser uns cantor Tudo Olha Gritando Chegaram aqui, viu? Eita É o dedinho dele Cantando livinho Cantando não sei o que Estão fingindo que estão dormindo Fake news Isso aqui Isso aqui está fake news Tá vendo? Ei, estava falando de vocês E o Miguel O Miguel O Miguel O Miguel O Miguel Foi comigo Que vocês querem ontem De novo Foi? Todos os dias Nossa, só fica no escuro Deus Ei, você sabe o que ela quer fazer? Deixar os dois dormir com ela Não, eu não disse isso não Nós sim Estamos com fome Nós temos um medo Mas a madrinha não fez comida Fez não Fez sim Fez sim Fez com fome Fez com fome de novo Então pode, sei lá, a boca Vê se está aberto aí Pega o celular ou alguém vai Só hoje Porque eu Espera ainda, espera ainda Só hoje porque eu fui responsável Aí eu estou com a consciência É sim Olha o que chegou Vamos abrir Vamos Vamos Oi É o que? Hello E aí, princesa Gente, eu saio de casa um dia Sumiu um dia Parece que Faz vários dias Não é muita informação Vou presente pro casal Olha É, trocaram, né? Já É Ai, que lindo Ítaro Essa é a minha Essa é a sua Eles já chegaram Já se sentaram Eles estão achando que vão dormir aqui Eles vão, né? Irmão, só a Líder Eu escolho Pronto, mas Renata fica no quarto Tu sabe, né? Não, Renata Eu vou dormir no quarto Se Renata ficar aqui no colchãozinho dela No cantinho Não, dá não, então Dá 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 Fazer o que? A senhora pode conversar Ítaro, o que é isso aqui? Não, sente Ai, não Olha aí, o recado O recado, se ele dormir Deus me livre E Gabidão Vai ter um menino E Gabidão Vai ter um menino Olha a Gabilinha aí Lê 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 Vitória, você é melhor Lê Gabilinha Gabidão e pai aqui Vai nascer um gabilinho Vai, mulher, lê aí Vamos ler, calma aí Gente, não vou Isso A Camila é muito assim Essa lingerie Lingerie? 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 Que loucura Eu comecei a ler Que loucura é essa, Itamu? Não, Itamu Que loucura é essa? E uma pra Daninho E uma pra ela É lógica Não vai dormir aqui, não É, não Brincadeira Parece a imagem Olha pra isso Olha pra isso Eu não quero olhar Aqui não cabe um belso Mas tem a casa de francês Que aqui cabe dois belsos O que é isso? Tem mais coisa aqui Aqui, assim Assim É assim, ó É assim, ó É assim, sim Ah, porque tá com fita Não, gente Pronto, aí vai nascer o DNA O que é isso? O que é isso? Vou perguntar Minha mulher Se eu quero ir Mulher do Gabi Pra tu vestir E... O que foi, mulher? O Krog, mulher Essa lingerie é para nossos Gabi Linha Praticar o Gabi Linha É o que, Linha? Que está por vir Ó, e tão achando isso lindo, gente Tão achando isso lindo Você tem que cortar isso aí, viu, meu filho? Não, gente É sério, não deve ser Imagina aí, Italo Brincadeira à parte Ah, brincadeira O exame já confirmou Já dá Essa meia aí vai nascer com o filho Oxe Tem que saber Tudo por cima Muito Deixa eu ler aqui, gente É que gostamos muito da foto Tudo por cima E queremos mais Esperamos que o Italo não leve para o coração Por cima Mas ele tem que entender Que o momento Vovô não está longe de chegar Que o começo, gente Vovó Só não aí Você tem que cortar isso aí, já, meu filho Que venha seus cabelos brancos junto com os cachos Ó, gente Estamos chamando de velho O que é isso, Camila? O filhote, né? Não, tem negócio de filhote, não Tá vindo, hein, tronco Tá vindo o que? Oxe, o que é isso? Gente É o Moritz dele hoje Tem 16? Imagina Minha filha O meu filho Imagina minha filha O meu filho nascendo cabelo azul Ô, Camila Menos, né? Por favor Vai, viaja na Maonese Deixando meus cabelos crescerem Todo mundo deixando meus cachos já Eu não sei mais o que eu faço, não É cada cena Vamos tomar boi, amiga Fica chefe Vamos Tem papo de menina Ela deita e rola na sua cara, né? Vai, não Eu não vou dormir aqui, não Só pelo lado Pelo deboche Tô brincando Pelas brincadeiras Por favor, mamãe Ítalo, esses negócio de chupão Já baixa numa calça Ítalo, Ítalo Ítalo Ah, que lindo Esse negócio de chupão Corta, né? É, se aparecer mais um chupão Também eu já corto o babado Não Faça isso lindo Que loucura Teste 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 Era aqui, era aqui hoje Ítalo, que loucura é essa? Meu, eu saí do quarto Não, brincadeira, brincadeira Filha, fica aí, viu? Meu amor, vamos sair Vem continuar a ver com isso Não, 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 não Renata, tu é o nosso A tu falar tudo pra nós Mamãe implora Pra você ficar nesse quarto Se você ficar nesse quarto Não, mas ela tava dando trabalho Mamãe promete que essa semana Você vai pra todos os lugares com mamãe Eu saía Então, o que? O que? A gente, eles quatro aqui sozinhos Não, um tempinho, né? Um tempinho? Tu sabe o que é um tempinho, né? É o suficiente Não, vai, gente Para essa história É o suficiente pra conversar Fica Pra fazer uma gravidez Para, Té, que conversa é essa? Vai ficar não, filha Eu vou pensar no seu caso Eu não ficava Eu não ficava Eu não ficava Ah, eu sei porque a senhora Quer ficar, né? Fica aqui, filha Me diga Me diga Pulé, pulé, pulé Renata Quero não, amor Quer nada? Renata Não se faça de cima Renata Você conheceu o limite Nosso presente Nosso presente de Deus Nosso presente de Deus Nosso presente de Deus Por que esse menino? Isso é vergonha A senhora é safada Fica aqui no quarto Por favor Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Para, viu, Té? Para aí, viu? Tu fica Não precisa Não precisa Ai, não sei Você vai me deixar doida Não precisa Tá vendo? Não pode estumar um copo d'água Me respirar Pelo menos Tchau Tchau Eu acho que ela vai pegar uma barriga Tchau Tchau Se fechar o rabo Tu vai passar aí Tchau Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A outra força aqui Tá vendo? Vai, emo Vai, vai Vai, vai Você tá falando o quê? Ela tá doido De gravidez aí Ela tá Camila tá passando uma emo Então Tá com sintomas Ficou enjuado Ai, tô muito enjuado Não tem problema Só se ela tiver Só se ela tiver Só se ela tiver Só se ela tiver Não tem problema Fazer umas coitinhas É, mamão E outra aqui Lá pra cima Tão bonita Não foi a mica É a idol Ela chegou na escola Que não sabe do babado mais forte Pra denotar os pontos Ver quem tá na frente Ver quem tem chance De ser líder Raida e Miguel Tão fora da competição Essa semana Todo mundo chegou, né? Falou em liderança Mara que perca Que se tu tivesse Não tá com nada Não tinha essas regalinhas Mas pegaram a semana Pra mim pegar Não foi? Mas tá bom Tá aqui as fotinhas Cadê? Desbloqueia aqui Foto aqui no meu E tem foto aqui E tem foto aqui E eu vou Eu vou pegar todas as fotos Todos os pontos Que eu vou colocar aqui agora Tem só o nome da tela Tem Não é para, viu? Ah, quatro Eu vim lá fazer o seu Sim, eu ganhei aqui as fotos Eu juro da prova que eu trouxe Eu também Mesmo assim Eu falei Não, o seu eu não vale não Não é seu no dia Miguel O mundo caiu Tô aqui colocando os pontos dele Mas tá uma coisa muito Big brother mesmo Uma coisa muito Tem um trabalho Tudo no tablet Dormiu na escola Acusador Irley Indivíduo Dailani 2 de abril de 2024 Ai, compasso Pra farrar Pra ficar nesse jeito Na escola Não tem condição Eu vou tirar foto Sem ninguém ver, viu? Vou fazer um fuchinho Jogou a continuinha do cabelo Aqui, ó Puxou a foto Ninguém viu A Rara dormindo na sala Eita, Rara Contra a prova de um argumento Eu tava dizendo até agora Que não tinha dormido Com o Passa Miguel já tava fora da competição Quero ferrar merdinha Ontem de noite Também já também ficou fora Junto com nossa amiga Rara E eu tô colocando os pontos Deles aqui Aí tá assim por enquanto Coloquei o de Alain Menos 100 pontos Teve um fuchico E a soma dos pontos aqui Daninha menos 100 E a pontuação dela aqui Da Ilana aqui Eu vou tirar o ponto agora Disso, né? E vou vir pra cá agora Ele esperando colocar Os pontos dele tudinho E tá 9 900 pontos Esparou, viu? Pronto Finalizando Você que vale Que não é a semana Aguarde Eu tô pagando a ver Aguarde Vixe Ai, que tudo Pão céusíssima Pra ver se é bem de cônico Você não vai te alivinar pro querida É agir Não é ficar olhando pra minha carinha Também não, viu? Só aqui, ó Foi o ponto que eu fiz Era pra mim Ih, ele já tirou o fuchicão Deixa eu mostrar aqui não Pede Eu sei que tá triste a situação Mas não vai te alivinar Dá o seu ponto aí Não vai te alivinar Fiz aqui a soma dos pontos Possivelmente já temos uma nova liderança Ah, tá O povo vê que é sério Ah, tá As dormidas Sem óculos Tudo aqui é documentado, meu amor Tudo isso aqui é pão Ah, tá E Camila é assim, ó Também Camila é a... Esse menino folhido Tu já sabe, né? Tu não sai de casa não, né? Ai, meu Deus Tu já sabe, né? Que ele não leva tu pra canto nenhum, né? Se tu for Se ele for Se ele for Ele é uma boa, né? Se ele for Se ele for Então bonita Ai, Jesus Dormindo Não pode dormir em carro Ó, pro pessoal Pra vocês que estão chegando agora Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona A gente tem esse quadro De pontos Cada cômodo na casa Sala Quarto É 25 pontos A cozinha é 50 50 Banheira é 40 Varanda é 15 pontos O resto dos cômodos é 25 É Ajudando Quando eu com ozinho, né? Que eu tava uma mãe deslechada Essa semana Vistando no meio do mundo Quem é ajudando Ganha é 50 pontos Quem dá banho Renata é 50 pontos E quem me ajuda Com a medicação De Renata também É 30 pontos Aí tem esses pontos aí Se o fuxico For levinho Na escola É 50 Se ele for mais ou menos É 100 Se ele for máster É 250 pontos Se o fuxico For em casa 25 pontos Porque na escola Eles tem que ter um comportamento melhor Já foi, meu amor Chega de ponto Chega, chega E aí Ajuda tudo isso Aí quem tira 9 É 900 pontos Quem tira 10 É 1000 pontos E quem tira de 7 Até 8,5 É 500 pontos Cada prova que passar Que eles passarem na escola É 500 pontos Tirou 9 É 900 pontos Tirou 10 É 1000 pontos Aí cada hora ele lembra de outra coisa Dá aí não dá com mais de 500 pontos De uma prova Aí Dá aí, Landa e Daninha Quando eu tinha terminado de fazer a soma Fechei também De uma prova De uma gente Pega lá Aí Camila passou na prova É a Raida Tá fora da competição 7,5 7,5 Entenderam o babado Como é que funciona, né? É isso Aí Se Outra coisa também Tem os extra Que é ir no mercado Que aí eu coloco aqui extra Quando vocês veem extra É isso Ou fez alguma coisa Que não envolve no quadro dos pontos É Tipo da casa, né? Vai no mercado Leva roupa pra lavar Pega roupa Essas coisas assim Que é fora da casa Tipo Saiu da casa Faz Aí é extra Aí 200 pontos 100 pontos Hoje eu tenho que ir pra Hoje foi Hoje eu fui Não sei Eu pedi pra levar as roupas Pediu Mas não foi, né? Ah, tá bom Não tem ponto de tudo Agora esse menino, gente Vamos lá E o nosso Os pontos estão assim Alan 150 pontos Daninha tava com 930 Mas tirou nota baixa Ficou Menos 500 Tá 430 Dailan 20 pontos Raida só da competição Camila 200 pontos Eita, fechou Miguel fora da competição PX 30 pontos Eita, tá lá Vamos aqui Menos 500 pontos Do BX Ah, vou tirar agora Então Menos 470 Negativo de novo É isso, amor Você passa uma semana Todinha fazendo Uma sala e um lixo PX Também não tem como Ajudar não, né, cara? E até 4520 pontos E assim acontece Quando eu entro Em uma competição Para competir Ok, meninas Deixa só um recadinho Em 3 dias Fiz uma semana Tua em pontuação Tá bom? Vou lhe mostrar Como é que se ganha Com o recorde de pontos Essa semana Eu não estava aqui De fazer nada Então, porque tu só foi macho, né? Então eu comprei Três semanas, né? Tu ficou penando aí Eu? Três semanas Três competições Tu me queres ter nada, né? Foi eliminado Tu me queres ter nada, né? Não fiz alguma coisa, né? Não, eu não vou me meter, não Só sei que eu estou dizendo Pelo que ela me disse E eu vi mesmo Ela disse que não quer Competir essa semana Em 3 dias Record de 4 mil Pois é E amanhã Eu tenho certeza Se Deus quiser Eu trago uma prova de 9x Aí eu já fui campeã Porque ele vai me acessar Em apenas 3 dias Se você for uma prova amanhã Já era Não tem mais como Ninguém É Não sei Não tem como Igual você fez Deixando de ponto Em 3 dias Tem mais 3 dias Mas não viu, né? Babado Prova de quem é Será que ele é É Não tem como Como possivelmente Se acontecer alguma coisa Muito Uma reviravolta Que tudo é capaz Aqui Se esse mundo for líder Está líder O pessoal não vai querer Fazer as coisas dentro de casa Então para dar uma motivada Aos meus filhos lindos Para fazer Os 3 que tiverem Menos pontos Nessa semana Fica fora da competição Semana que vem Quem está fora da competição Hayra Miguel e Kathleen Voltam para o quadro Só que não conta A pontuação no caderno Mas conta a pontuação Para essa competição De não ficar de fora Semana que vem Tá? Então Sim Fez as coisas dentro de casa Pode fuxicar Que o fuxica aqui em casa Só vale se fizer Algum cômodo da casa Aí que não ganha mesmo E é isso Então façam as pontuações De vocês Porque quem Os 3 com menos pontos Semana que vem Fica fora da competição E zero celular É Agora que não ganha de mim mesmo Sabia? Porque agora A casa divide Para 50 pessoas Então Agora que fica difícil Me acompanhar Pronto Então é isso Quem tiver menos pontos Essa semana Os 3 Não vão direto Para o taco Nada Mas Já vão automaticamente Fica de fora De ser líder Semana que vem Sabe a competição Fica menos gente Competindo Mas também Se deixar de fazer Fica na outra semana Também sem Então tem que continuar Fazendo as coisas Para competir A vaga De poder participar Na próxima semana Vocês estão entendendo Né o babado Pronto Vai ser assim agora Já ligado Para pegar o lanche De vocês Que eu liberei Um lanchezinho Para dar com nada Bora precisa Boazinho Bora Eu tomei boi meu amor Com todos os banhos Eu vou tomar essa semana Me diga Não vai dormir mulher Ai 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 É um estresse viu Renata ficou aqui Tomou o encontro da casa Hoje Fez as coisas em casa Estou orgulhoso Esse povo só bagunça Meu Deus Vou dormir vocês Quando eu deixo ela cuidando Das crias Mas gente Me esquece que eu não vou ser Mais alguma paquita de hoje Ela faz como se fosse um negócio Mesmo se ela fosse a mãe Ai ela entra dentro do negócio Da mãe E fica Ela fica De um lado pro outro Comprando de prato Mexe numa louça Aí arruma de novo Pega a vassoura Aí tira a roupa da bolsa Aí dobra de novo Vai faz Esse povo não vai além de casa Só dá trabalho a mamãe Se eu fosse mamãe Eu tava ia se espirrar E vai se bota Ela não vai chupar a Fortaleza Ela não vai chupar a Fortaleza Ela não faz nada Aí fica Tudo é eu nessa casa Eu não sabia que eu tinha A testa assim tão abençoada Aí o cabelo tá vindo Não vem uma franja aqui caída Pra dar uma diminuída Para Katelyn Olha aí então O que foi? Ela disse que agora Quando o quadro não comer mais Ela vai fazer Na tua testa Eita que babado Tá respeitando Mas não é louco É por isso que eu uso o pranjo Entendeu? Sem bico Sem bico Sem bico Nem esperaram a gente pra dormir Muito engraçado Vai dormir aí pra que Me diga Não mamãe Tá namorada Respeitar as meninas Respeitar as meninas É a verdade Tem que ser dita Perdeu 50 pontos Pela conversa Eu não vou deixar eles comer só Eu não vou deixar eles comer só Comer com uns filhos e tem que comer com os outros né Só que na minha testa eu faço baixinho que tá do mais errado Eu digo que eu faço isso o que? Tudo Acabou Vamos comer Chegue já Essa hora não gente Isso é impossível não Olha isso aqui Oi mulherzinha Bom dano Tava procurando? Tava arrumando aí O que é do que é essa hora aqui? O que? Pensa Tu veio pedir pra dormir com tu Arrubinha, arrubinha Arrubinha de dormir Tem Botem, pode subir Foda Ítalo Ítalo e tuas filhas sem futuro E meu marido, hater Sem futuro Meu Deus, eu não Vai rara, vai Aí botou o look da vaquinha não Por que a senhora olha de cima pra baixo? Não, eu ia me encaixar Porque ele que vai pegar minha vaga como assim, viola Eu não entendi Tô arredado, só de bico Tá, eu tô vendo Nem olha pro menino, nem olha de cima, abaixo Não Para isso Não, velho Para isso Mas ele é seu, ele é seu perfil, Madre? Muito Vai de pijaminha também, né? Vou botar pijaminha, claro Tchau 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 Bom dia Tchau É meu É meu É meu Eu fui pra uma festa Olha meus rolê com o metro nós Eu fui pra uma festa em Recife Aí tava todo mundo na festa comigo O que que eu faço? Eu digo, vamos lá pra achar uma pessoa Não é pra eles estarem em casa? Era Mas estão aqui Porque eu já combinei uma festa de sábado com eles E sábado tem um rolê muito massa Que é a festa do líder Fica? Em nome de Jesus Eu não posso estar bebendo Pra estar convidando o povo Sábado terminou a festa Já assisto a história Pega da banda Não, minha filha Minhas filhas, eu tô chocada Já dormiu Tá fingindo Ela tava cortando agora em cima dele Ela tá Ai, ai Vai da linha, pra mim não mudar a ideia É, calma Reclamei ontem, antes de ontem Pegando as corras dos outros Ó, começa não Parou Por isso que não sai mais pros cantão Tá com a cueca dos meninos já Ela pega as cueca de tudo Eu peguei de que? Amor, me diga, me diga Eu tô que tem que saber, né? Eu Tá pra tirar de tempo, né? Eu juro, meu amor Que eu não pegue nada Sou inocente de defesa Inocente Eu não sei É nada Cada vez tá mais debochada Eu brinco Tá mais debochada Por isso que não, mamãe não tá saindo mais com você Foi sem querer querendo, meu amor Desculpa Tem jeito não, né? Então, olha Dá pra ela dormir na sala Porque rara foi dormir lá em cima Aí tem um espaço pra ela no sofá Sabe onde dormir então? Lá Era onde eles dormiam Aí invadiram Aí eles vão dormir aqui E Renata vai dormir E Renata vai ficar ali, tu cai A tarefa é sua Tá bom, meu amor Se tu ver qualquer mexido Qualquer mexido não é só um Você me chame Eu fico com a condição Qual? Que amanhã me enraba pro chão Ei Topo Topo Pronto O negócio tá fechado Não pode dormir, viu? Olha aí Passa um É bom o pico, meu amor Vai ficar... Agora que eu tenho uma batucada Eu bato na porta Não, não vai ficar minha vida não, amor Já vai Vai, Renata Já vai Já é banda Já é banda Shopping, né? Shopping, né? Fechado Isso foi Excelíssimo Ela negocia Ela negocia as coisas, viu? Só com uma cordição Na coxão Tchauzinho, viu? Tchau 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 Às vezes eu paro pra pensar Eu tenho cabeça ainda, viu? Pra cuidar desse todo de menino Cabeça com força O marido hater também Tem que ter cabeça Chegou, esse picolé Cadê, Edrim? Tô fazendo pra agradar, né? Depois de ontem É o quê? Tô fazendo o quê? Pra agradar, depois de ontem Tô vendo pra agradar não, meu amor Comprei o picolé pra lá e comer, normal De boinha, pais Pode ser pais hoje? Pode ser? Você tava até agora aqui comigo Tô ocupado com as meninas Aí do nada quer ser reita Tá pronto Vamos pôr um picolézinho? Olha o que cê pediu É banqueiro, viu? Cadê, mulher? Cadê, velho? Aqui, ó O que cê pediu Tudo que basta? Trouxe Obrigado Nada